E junto com o mês de agosto, em todo o estado começam também as ações de enfrentamento à violência física e psicológica, em que as mulheres são a maioria das vítimas. Em Teoflotone, a Polícia Militar fez uma blitz na área central da cidade. O repórter Fantoni Peço foi até o local e a gente vai acompanhar. É tema importante aí, Fantoni, o Agosto Lilás. Em Comércio, nós estamos na Praça Tiradentes, onde a Polícia Militar começou as atividades do Agosto Lilás. Especificamente, nós estamos aqui com a Cabo Thaís, que é da Patrulha de Proteção e Violência Doméstica, o PPVD. O Thaís, especificamente, o que vai ser enfocado nesse mundo? Bom, bom dia a todos. Cabo Thaís, eu faço parte da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, juntamente com o Cabo Camilo. E nós estamos aqui iniciando a campanha Agosto Lilás, que tem por objetivo relembrar, reforçar a implementação da Lei Maria da Penha. Relembrar quais são os tipos de violência e os meios de se evitarem, e os meios de denúncia. Então, é muito importante para a gente a divulgação, para que todos e todas possam entender o que é uma violência. Não é só física. Exatamente. Acabei de falar agora há pouco, e quando fala-se em violência, não trata-se apenas da agressão física. Existem vários tipos de violência. Na verdade, a agressão física é uma forma de externar uma violência que já existe em outros segmentos, em outros setores. E uma coisa importante a se frisar nessa campanha é o seguinte, são os órgãos que compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica. Aqui em Toflotone, nós somos muito bem assistidos, porque nós temos a Casa da Mulher, a coordenadora Cris, que trabalha junto conosco, atendimento excelente às vítimas. Nós temos também a DEAN, que é a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Nós temos o CRAS, nós temos o CRES, nós temos o Conselho Tutelar. Inclusive, duas semanas atrás, nós tivemos uma experiência muito boa com o Conselho Tutelar, que nos assistiu, nos acompanhou, resolveu o problema da vítima. Então, por favor, o que nós queremos anunciar esse mês? Denunciem, porque existem meios e formas de realmente resolver o problema da violência. Não sozinhas, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos, mas em rede. E ainda tem a questão da fiscalização ao cumprimento das medidas protetivas. Sim, sim, a medida protetiva, na maioria dos nossos atendimentos, nós orientamos as vítimas a solicitar. Por quê? Ela nos permite restrições impostas pelo juiz, que se porventura ele descumprir, o que nós fazemos? Nós fazemos um ofício, mandamos para o juiz da nossa comarca, que é muito atuante nessa causa. E nós temos evitado até mesmo feminicídios dentro da nossa cidade. A medida protetiva, ela tem muita validade. Porque, por exemplo, às vezes nós não conseguimos prender a pessoa em flagrante delito. Mas com a medida, quando ele está descumprindo, importunando, perseguindo a vítima, existe essa possibilidade da condução dele. Então, assim, é um meio que nós temos de preservação à vida, de garantir o direito da assistida, de ir, de vir, de ir no cinema, de ouvir uma música, de vir na praça tomar um sorvete. Então, para a gente é muito importante a medida. Agradecer a cabo Thaís. Bom, Nicomédias, então está aí as atividades do Agosto Lilar, elas acontecem não somente em Teoflotone, mas teve também o lançamento da campanha na cidade de Araçuaí, pelo 70º Batalhão, e vai acontecer também nas outras unidades. O 44º em Almenara, a 24ª Companhia de Nanuque, é a Polícia Militar, que é justamente a instituição que é a primeira chamada, a primeira a ser acionada, quando acontece alguma violação do direito da mulher. O importante é que a mulher tem que ser respeitada, tem que ser valorizada. E mulher empoderada tem que dizer não à violência. Fantônia e Pesco para o Balanço Geral com as imagens de Victor Cui. Está dado o recado da dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri, vamos bater muito nesse assunto aqui durante o mês de agosto, a produção está atenta aqui, viu, Fantônia? Vamos acompanhar, não só por causa do mês de agosto, né, mas por causa do lema que é levantado aí na bandeira do Agosto Lilás, mas a gente vai insistir com isso aqui, né.